Tríplice BCG Gotinhas contra Poliomielite As crianças com até 5 anos de idade que não estão com a vacinação em dia tem até o dia 24 deste mês para atualizar a caderneta Nas primeiras horas da campanha em Barra Mansa, no sul do estado, o movimento foi pequeno As poucas crianças que apareceram com os pais estavam com as cadernetas atualizadas Ao todo, a cidade tem 11 mil crianças entre 0 e 5 anos de idade A Secretaria de Saúde espera que 10% precisem atualizar as vacinas A gente espera que o menor número de crianças possível não esteja com a vacinação em dia Às vezes por algum motivo a criança tem que adiar essa vacinação porque no momento da vacinação estava tomando medicação Às vezes na área rural também pode acontecer algum atraso Mas a gente imagina que 10% aí seja de repente atraso Mas todo mundo tem que comparecer hoje ao serviço para estar hoje do dia 18 ao dia 24 para estar atualizando a caderneta, para estar vendo se tem alguma vacina em atraso ou se está no dia de tomar alguma vacina E aí E aí E aí